salve galera, estamos na cena de novo deixa o vídeo aí, se inscreve no canal e vamos trabalhar hoje o assunto do vídeo vai ser o que galego? paleteira, adota um cara para você colocar a roda e ficar reto bora ver como é que é? põe o vídeo aí, deixa o seu like e vamos trabalhar bora galera mais um vídeo aí para vocês e nesse vídeo a gente vamos mostrar, né galego as modificações que foram feitas para tirar e colocar a roda estamos aqui com a paleteira original, que é essa aqui, né e essa aqui é a que foi modificada aqui, não é isso? modificou a largura e o comprimento e colocou esse arco aqui também que é para apoiar a roda para estar tirando do lugar aí, não é isso? vamos fazer as medições aí para ver quanto que foi a medição aí, se a galera quiser fazer né, a original está dando conta aí sessenta e seis e meio, pronto vamos ver a que foi modificada aqui ela tem que ser mais aberta para encaixar a roda aqui nessa vaga, não é isso? oitenta e cinco e meio oitenta e cinco e meio e o comprimento... e oitenta e seis e meio é a original e oitenta e cinco e meio mostra aí pessoal, adaptada né? a largura pronto, vai ver o comprimento? comprimento... tem que diminuir também oitenta e dois oitenta e dois oitenta e dois fica perfeito para estar tirando e colocando roda né? e também tem esse arco aqui que é para apoiar a roda né? apoiar a roda essa cinta aqui ó a carreta tem um pneu só é só é passar a cinta chama aqui ó na catraquinha aqui e coloca no lugar agora vamos mostrar para a galera aí como se coloca aí a roda aí ficou bem mais fácil aí não foi? facilidade aí muito boa vamos mostrar aí, só encaixar ali ó ali vai encaixar aí tá vendo como ela encaixa certinho aí? aí só é levantar ela aí ó ó vai encaixar de novo facilita muito né? foi feita a abertura da da peça dá certinho para entrar na roda pronto, vamos levantar aí encaixar no lugar aí para a galera ver aí aí tá levantando, tá vendo galera? agora também tem que ter um piso bom também né? é tem que ter um piso ruim já não dói não fazer um encaixe aí para a galera ver aí ó vendo né galera ó top né? e para tirar o mesmo sistema né? encaixada agora vai colocar lá ó semana que está sem o rolamento aí que só está demonstrando só como é feito aí e a facilidade que dá né? vai levantar vai levantar e vai estar retirando agora aí vai empurrar também né? vai empurrar também né? filé aí retirando aí ó top aí essa ferramenta ficou viu? show de bola Né? ali Bryce e botou a Economia aí baixou aí puxou já foi filé da Bahia aí